Sejam bem-vindos então a mais um vídeo, gente. Olha só, hoje nós vamos conhecer mais um estande maravilhoso do Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Ele fica aqui na Avenida Ceará, em Porto Alegre. Você é convidado a estar presente e visitar vários estandes pessoalmente. Não vou conseguir filmar todos. Espero que vocês gostem do trabalho. E se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e partiu ver imóveis e decorações bonitas. Chega aí! Sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui da nossa série Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Hoje eu estou no estande aqui da Erika Listo Arquitetura. Ela chama o projeto de um lugar na janela. Erika Listo é uma arquiteta aqui do Rio Grande do Sul e o nome do ambiente, como falei, um lugar na janela. Pensando no bem-estar em casa, tão valorizado em tempos recentes, o projeto traz ambientes que se tornam essenciais, a sala de estar e o home office. A escritora Marta Medeiros é homenageada no espaço, um estúdio onde ela tem tudo o que precisa para exercer sua criatividade e viver com o máximo de aconchego nesse lindo ambiente preparado que une então o home office, a sala e tudo o que ela precisa para trabalhar e desenvolver. Seja bem-vindo então, seja bem-vindo então a mais um vídeo aqui da série do nosso Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Para quem não sabe, o Casa e Cor é um evento muito famoso em toda a América Latina, onde arquitetos, designs, projetos, tendências, mercadorias, revestimentos, pisos, tudo que faz parte da decoração das casas estreiam os seus trabalhos. E como a gente não pode deixar de faltar, a gente também ama ver coisa bonita, né? Então, seja bem-vindo então ao projeto da nossa querida arquiteta Érica. Olha só gente, eu acabei de entrar aqui, a minha direita então é um home office com já um espaço para ali, os bibliotecas aqui, ficou lindo, maravilhoso isso daqui, com um sofá para você descansar, sentar aqui no WhatsApp e ficar vendo as suas publicações nas redes sociais, né? Sabe gente, ficou muito legal esse projeto aqui, bem diferente mesmo, tipo o home office aqui, a sala do lado ali, para pessoas talvez, né, que não tem crianças, dá tranquilo, que nem eu, que o pessoal, meus grifos gritando e já não vai dar certo, mas é uma tendência o home office em casa, eu sei que você não trabalha igual quando trabalha fora, mas tem que ter esse espacinho, né, para resolver algum problema rapidinho, alguma coisa assim. Olha só, aqui tem até uma máquina de escrever, olha só que top gente, vai fazer tempo porque eu não vi uma dessa, hein, acho que eu não sei mexer, né, eu tenho 18 anos, mas eu sei mexer na máquina de escrever, 18 anos, estou brincando, não, tem um pouquinho mais, tá, deixa eu falar a idade, vamos continuar nosso vídeo aqui, olha só gente, então aqui meus caras, ó, será que isso aqui se mexe, vamos ver, ó, se mexe, olha só que top gente, ó, você pode acessar os livros aqui, acessa seus livros aqui, você pode puxar para cá, né, e acessar os livros lá, olha que legal essa luminária aqui, muito legal esse imóvel aqui, gente, e sabe o que é o diferencial desse home office? Eu vou te mostrar aqui uma coisa que eu nunca tinha visto, olha só que legal esse ilustre, gente, ó, bacana, né, ilumina aqui essa poltrona, esse sofá, todo de couro, claro, né, o diferencial aqui, meu cara, é esse ar-condicionado com quadro, olha só que diferente, gente, se ele não tivesse esse detalhe inclinado, não ia ver que era um quadro, é um quadro isso aqui com ar-condicionado, gente, olha que lindo da LG, e esse quadro aqui, gente, ó, ele encosta aqui, ó, bom, eu vou mexer, mas ele encosta, ele fecha ali, tá, gente, aqui, aqui tem as pazinhas dele saindo mais pra cá, ar pra baixo, ar pro lado, sai pros quatro lados, olha que ar-condicionado lindo, gente, você tem, né, o ar-condicionado e também tem um quadro muito bacana da LG, bacana, né, legal essa ideia, aqui, ó, se você tiver interessado, ó, aqui no caso de couro tem todas as referências de todo material, é só você ir, ó, ar-condicionado LG, article, gallery, 9000 BTUs, 2 em 1, quadro, de ar-condicionado, olha que top, gente, você vem aqui visitar o Casicor e já tem todas as informações, além do arquiteto, né, além dos produtos, são tudo aqui, e aqui o arquiteto fez um detalhe diferente, meus caros, olha só isso aqui, que legal, né, eu já vi algo parecido, que o pessoal botava revista dentro, e isso aqui, gente, não é MDF, parece um plástico, né, ou parece um MDF com melanina, uma coisa assim, lindo demais esse detalhe, combinando com o piso vermelho aqui, gente, ó, aqui um quadro também, pra dar um destaque nessa parede mais escurinha, um quadro maravilhoso, aqui, meus caros, então, é a sala de estar, ó, trabalhou, vem pra cá assistir um filme, liga a ladeirinha, vem tomar um vinho aqui, o, o, ali, o Homer tá ali pra fazer aquele som ambiente bacana demais, e, olha só, por que vem tomar um vinho aqui? Porque tem uma adega aqui atrás, meu caro, uma adega, eu vou te mostrar já, já, ladeira ecológica, álcool, aqui, gente, ó, melanina, tá, isso é caríssimo e é lindo demais, é tudo que é caro é lindo, né, por isso que eu não sou barato, tô brincando, tô brincando, tá, lá em cima, gente, ó, parece pedra cachambu, nem sei que pedra é aquela ali, olha só isso aqui, gente, ó, olha só que legal essas pedras aqui, é um investimento, você pode tá comprando também, viu, gente, olha que linda, lançamento essa pedra aí, né, vamos ver se a gente acha aqui o fornecedor dela, já vou te mostrar aqui mais, mais um parador aqui com LED embaixo, os LEDs são a sensação do momento, né, gente, olha só uns arcos aqui também, ó, faz parte aqui do nosso ambiente, um quadro, tipo solto o quadro, né, quadro bem abstrato de um elefante, aqui, meu caro, o que que isso aqui, a televisão, tá, 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 TV 4K LED, ali tem o nosso homezinho, larejo, falei, aqui no cantinho, ó, tem mais um espaço aqui, um espacinho zen, vamos supor assim, né, pode sentar aqui, relaxar, ficar com seu telefone aqui, né, só mandando WhatsApp pra galera, mandando, tirando selfie, e aqui a gente tem uma lixeira ali, olha que legal, essas estátuas aqui, gente, ó, isso remete que o ambiente foi feito pra um casal, entendeu, dá a entender isso, ó, tem um casal aqui, uma mulher, reflete isso, porque com criança aqui, o home office junto com a sala, não vai dar muito certo, pelo menos pra mim, não sei pra você, fala aí, olha só, dois quadros aqui, quadro, vamos dizer assim, esse quadro é africano, vamos dizer assim, né, eu relembro pessoas da África, né, uma moça bonita, morina, acho que ela tem olho verde, não dá pra ver muito bem, e aqui, meu cara, ó, você vai tomar vinho, vai pegar o vinho, vai sair do trabalho, vai pegar o vinho, vai sentar na televisão, e vai curtir um filme tomando vinho com a lareirinha quente, lindo ambiente, muito bonito ambiente, olha o porcionato, gente, ó, não vou dizer que limita um cimento queimado, porque ele tem algumas manchas diferentes, limita, parece uma pedra ferro, uma pedra basal, é lindo demais o porcionato também, tem referências dele aqui, em algum lugar, lá na entrada tem de tudo, né, mas tem aqui em algum lugar, que você, quando visitar, pode também, gravar, salvar, né, pra poder comprar depois, ó, já vem com os vinhos, ó, um capoiana aqui, bodega sossego, valo nato, bons vinhos, menos um eu conheço, o outro eu não conheço, não sou tão experiente nessa parte, gente, experiência é só tomar a mesa, sofá, gente, ó, olha só, ele tem acesso pra sentar pra cá, senta pra lá, é tipo uma ilha de sofá, olha que top isso aqui, gente, olha quanta almofada, por isso que eu digo, se meus filhos estão aqui, cara, isso aí já dá uma guerra de almofadas mais top, na guerra glacial, assim, sabe, aqui, gente, uma parede verde, detalhe aqui das pedras, olha só que lindo, ó, isso aqui é uma planta de verdade, tá bom, gente, ó, você vai vir aqui, vai tocar, é de verdade, ó, olha só que lindo, isso aqui, diferente, né, parece uma samambaia aqui, olha só, gente, ó, aqui tem, ó, ar-condicionado LG, multi-split, é esse que tá aqui em cima, ó, multi-split, ó, deixa eu liguei aqui, ó, esse aqui, ó, aqui tem mais, ó, tinta coral, ó, o produto, ó, decora, make, mate, né, cor de hortelã, gente, esse é o ambiente, então, da nossa querida Erika Lisca, adequador arquiteta, se você gostou do ambiente, gostou dos materiais, vem visitar, contato e o Insta da arquiteta tá aqui embaixo, te aguardo no próximo vídeo, tá, Deus te abençoe, te dê saúde, prospera nesses dias e fica o convite pra você vir, lembrando que dia 7 fecha o Casa e Cor, não perde tempo, vem conhecer o maior evento de arquitetura da América Latina, é aqui no Rio Nosso, Rio Grande do Sul, querida Porto Alegre, um abraço, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!